Hoje o assunto é Angélica, porque é impressionante, gente, a maneira como o público reagiu, as redes sociais reagiram, a presença ontem de Angélica como jurada da dança dos famosos do Domingão com o Hulk. Foi uma vibração total e ao mesmo tempo um protesto, porque ninguém entende por que Angélica está fora do ar, porque Angélica não está exercendo seu papel de apresentadora, que ela sempre exerceu tão bem. Até agora a Globo não conseguiu uma desculpa, uma justificativa que convencesse o público do corte que eles fizeram na Angélica, não é? Tiraram a Angélica do elenco e ninguém consegue convencer o público que essa atitude está certa, que realmente chegou a hora de encerrar aí a carreira Angélica Rede Globo de Televisão. Eu comentei isso ontem no meu Instagram, o Tiago Rocha comentou no Twitter também, porque a gente estava assistindo, e você vê ali uma artista brilhante, não é? Ela tem carisma, ela brilhava no ar assim. A Angélica estava lindíssima ontem, sempre foi linda, ontem ela estava num dia muito especial, estava linda, inteligente ela é, comunicativa, foi recebida pela plateia, porque agora tem plateia normal, graças a Deus, não é? Muito aplaudida, ou seja, ali ficou muito claro que o público gosta da Angélica, tem saudade da Angélica, e realmente queria aplaudi-la, porque, poxa, foi um momento legal, de novo ela no programa, não é? E aí, ó, quando eu crescer e casar, quero ter um marido igual o Hulk, porque nesse momento tão difícil da carreira da Angélica, é ele que segura a mão e não solta a mão da Angélica mesmo. Porque se ela tem aparecido, né, nos últimos tempos, e tem sido em momentos bem legais, como foi o final do ano, que teve a entrega do prêmio da Globo, dos melhores artistas, ele levou também a Angélica, ela brilhanta o programa do Hulk, e ele continua mantendo a mulher dele, que é uma artista e já tinha carreira muito antes de casar com ele, mas continua mantendo a imagem da Angélica na TV aberta. A pergunta do público é pertinente, escuta, gente, porque é que a Angélica não está na TV aberta. O que aconteceu que realmente ela tenha, não é, ficado de fora, quando a emissora anda procurando tantas apresentadoras ou apresentadores no geral, para colocar no sábado, para colocar no domingo, existe uma vaga aí, nunca preenchida efetivamente, e que a Angélica não foi cogitada, não é? Eu não entendo, Angélica e Xuxa fora da programação da Globo como apresentadoras. Amo a Ivete Sangalo, ela foi bárbara no Dimesc de Singer, mas era a cara da Xuxa aquilo ali poder apresentar. Realmente, mas acabou não acontecendo, talvez porque até a própria Xuxa não quisesse nesse momento, mas a Angélica a gente sabe, não é, que poderia querer sim. Ela estava muito disposta a continuar fazendo o seu trabalho e não teve essa oportunidade. Então foi aí que eu comecei a me perguntar, escuta aqui, ao invés de ficar aí aguentando, não é, briguinha de Fátima Bernardes com Patrícia Poeta, fecha as duas e bota Angélica para apresentar encontro. Ou então tem uma outra opção que eu acho melhor ainda, bota Angélica no The Voice Brasil, não é, no The Voice Brasil, por quê? Porque ela tem já esse trânsito na carreira musical, nunca foi cantora para valer, dava mais ali para o pessoal adolescente, pré-adolescente, não é, que ela fica lá atrás, mas é um universo que ela conhece, não é, seria uma apresentadora com muito mais vida, mais energia, mais carisma que a própria Fátima e estaria tudo pronto. Se não vai para o encontro, ela pode ir para o The Voice Kids, não, ela já deixou essa fase dos pequenros. Mas no The Voice Brasil, com certeza ela apresentaria muito bem. Por que que isso não é feito? Porque não a Angélica, que merecia sim, uma nova oportunidade, não posso nem dizer assim, merecia oportunidade, ela está pronta, ela está madura, ela está estrela como nunca, arrebentou ontem no programa e realmente precisa ser levada de volta para a Globo, com toda certeza. Acho que o Hulk já fez o que ele podia fazer, né? O limite dele está aí e ele tem usado amplamente isso e dado uma força transgélica, mas o que isso ele não pode fazer? Porque é a direção da emissora que realmente decide esse tipo de coisa. Então acorda, gente, acorda! Era a mesma coisa que a gente falava do Mion, estava de aluguel lá no horário, não é, quando ele podia realmente ser o dono, o proprietário daquele caldeirão e acabou acontecendo. Então é a Angélica a mesma coisa, não dá para ela ser só convidada especial, embora o público adore vê-la. Ela precisa mesmo ter um espaço, um programa para chamar de seu e o público continua esperando que isso aconteça. Na Globo, de preferência? Claro que sim, porque foi lá que ela passou esses últimos tempos e amadureceu e se tornou a estrela que ela é até hoje. Tenho dito!